Música Se liga na dica da Live 070 Cadê o menu, Jove? Cadê o menu, cara? Como é que eu faço pra botar essa parada na tela, pô? Como é que eu faço, cara? Eu vou chorar! Eu vou ir no meu módulo Eu vou criar uma sub Geral Dizendo o seguinte Menu E aqui no meu menu Eu vou dizer o seguinte User form 1 A primeira, no caso a caixinha Ponto show Será que vai funcionar? Será? Vamos ver Vou pegar aqui o botão direito Atribuir o macro Tirar do atualizar e botar agora no menu Cliquei aqui no menu, certo? Pronto E aí, pessoal, que rufem os tambores E pego aqui agora o nosso carinhoso Menu Apareceu o menu Me segue e leia a legenda para saber mais sobre essa dica Boa noite E aí, pessoal, que vinha a legenda para saber mais sobre essa dica E aí, bora dia